Programa Bronca Livre e agora eu tô recebendo o Fábio Emanuel lá da meu patrão materiais para construção que tá de casa nova, muito mais ampla, moderna, pronta pra atender né Fábio? Exatamente, Welton. A nossa loja tem 10 anos aqui em Vilhena, mas nós tínhamos um espaço pequeno, pouco depósito. Ampliamos, mudamos, agora tem mercadoria à vontade, estoque à vontade pra atender do começo ao fim da obra, do pequeno ao grande, atende todo mundo agora. Atendemos na região toda, entregamos em área de chacra, Colorado, Cerejeira, Chupinguaia, estamos atendendo toda a região. Que legal. Lembrando que é sem frete. Sem frete ainda. Sem frete, meu patrão entrega sem frete. Geralmente algumas lojas vão fazer alguma entrega pra chacra e já colocam o frete junto. Meu patrão não, meu patrão você comprou entrega sem frete. Já tem o frete né? Fábio, a galera mandou eu dar um passo atrás que eu saio de enquadramento, é pra vocês dois ficarem enquadrados bonitos naquela câmara lá. Não, bonito não fica. Aí eu saí, entendeu? Fiz que é pra mim sair da câmara aqui, por isso meu diretor. Meu patrão materiais de construção agora então atende tudo né? Vocês trouxeram aqui uma novidade de tinta que tá fazendo o maior sucesso né Fábio? Muito sucesso, Manoel. Esse nosso especialista aqui na área de tinta. Mas dizem eles que eu sou, que eu conheço um pouco de tinta. Essa resina aqui, minha patroa, se você quiser, você passar aquelas pedras naturais, se quiser dar um brilho na sua construção, no seu acabamento, no seu design da sua casa, essa resina, você passa a resina, antigamente você deveria passar uma, colocar pedra, essa não. Você passa a pintura e pode passar essa resina que ela vai dar um brilho. Não, mas antigamente não era tipo um jato de areia que fazia antes? Isso, 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 um jato de areia e passava, essa aqui não, essa aqui você só passa a resina. A tinta normal e passa a resina por cima? Passa a resina por cima e vai ficar o efeito cristal na pintura. Essa resina Grafitex hoje chegou pra ficar em Vilena. Lembrando, Grafitex só tem na loja meu patrão material de construção. Em outro lugar você não vai encontrar essa marca não, só meu patrão. Novidade em Vilena, tem pedras naturais, efeito Dubai, tem diamante negro, é tudo que você precisa. Tem a cimento queimado, perolizada também, se você quiser, lá na sobra, não quiser passar resina, já vem o cimento queimado, perolizada. Essa aqui é uma nova marca e chegou pra ficar em Vilena. Só no meu patrão vai ter. Que legal, então, porque antigamente você tinha que contratar aquele, fazer tipo aquele, uma areia, né? Exato. Era uma areia pra dar esse brilho e tal, esse efeito brilhoso na frente. Então agora, por exemplo, eu vou passar a tinta normal, por exemplo, a tinta preta normal lá, sei lá, por exemplo, e aí eu passo daqui por cima que vai dar aquele mesmo efeito. Exatamente, esse mesmo efeito vai dar. Lembrando, se você também quiser colocar, não quiser brilho, nós temos também lá as pedras naturais. Temos a pedra naturais pra você fazer, quer um ambiente mais elegante, um ambiente mais tranquilo. Você pode passar também os efeitos Dubai, pedras, tem tudo lá no meu patrão. Que legal. Promoção hoje, cento e sessenta reais nessa resina hoje. Promoção do meu patrão, cento e sessenta reais. Cento e sessenta reais. Isso. Quem for lá agora, ó, vai lá no meu patrão, diz que viu no Bronca Livre, cento e sessenta reais a lata. Cento e sessenta reais a lata. E aí você já pode, por exemplo, eu já tenho a pintura lá, eu já posso passar por cima da minha pintura que tá lá na casa. Tranquilo, tranquilo, pode passar. Pode chegar lá e já passar ela e vai dar o efeito que você precisa. Que legal, olha só, resina acrílica, efeito diamante. Essa daqui é efeito diamante, mas tem outros, né? Tem outros também. Essa daí você pode, tem muita gente que tem aquela preocupação. Manoel, eu posso passar só por dentro de casa? Não. Ela é tanto interior como exterior. Sem problema, resistente à base da água. Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó. Exterior e interior, ou seja, não tem problema. Não precisa comprar diferente, né? Não. Tanto você pode usar interno como externo. Quer fazer aquela parede da televisão, fazer aquela parede da sala, parede do quarto. E aí, de repente, já quer aproveitar e fazer aquela parede da frente da sala, que é pra dar um destaque externamente na casa. Uma lata de tinta já vai dar pra você fazer isso, ó. Que legal, que interessante. Além das tintas, tem outras coisas que você encontra também, né, Fábio? Exatamente. Essa semana, a partir de amanhã, quinta-feira, nós vamos fazer uma grande promoção. Alguns itens nós colocamos aqui, daqueles bem baixinhos mesmo. O pessoal até assustou aqui o preço que eu coloquei em algumas coisas lá. Cimento, CIPLAN, 42,5 kg, baixamos pra R$ 46,90. Isso. Meu diretor, se der tempo ali, acho que o Diego mandou todas as artes ali pra você, tá? Isso, nós colocamos ali. Caixa d'água. Essa caixa d'água estava a R$ 350,00, eu baixei pra R$ 320,00 e agora colocamos a R$ 299,00. R$ 299,00, caixa d'água de 500ml, de 500 litros. 500 litros. 500 litros. Eu assustei com o preço da tela que ele colocou ali, que eu falei assim, rapaz... 500 litros de água é o suficiente pra você ter em casa, viu, gente? Aquela telinha pra você fazer aquele quartinho. 4 mililitros, eu assustei com esse preço dele aí, tá? Eu falei, será que tá certo esse preço aí? R$ 21,90? R$ 21,90 a folha. A folha, mais barato da cidade, ó, R$ 21,90, não existe preço. R$ 21,90 a folha da telha lá no meu patrão. O que mais temos? Tijolo Cerâmica Santo Augusto, tijolo de primeiríssima qualidade, daqui de Vilena. Tijolo Cerâmica Santo Augusto, R$ 950,00 o milheiro. Isso de custo. E, rapaz, a treliça aí também, ele... Essa treliça também. Ele também faz o preço aí diferenciado, hein? Treliça de 6 milímetros, né? Não, é 6 milímetros, H8. Geralmente o pedido conhece como H8. Tem H8 e H12. Essa H8, eu falei, patrão, sabe que tá certo esse preço aí? R$ 41,90. Você que quer fazer a sua estrutura aí, R$ 40,90 no patrão é um preço mais barato. E a 12? R$ 55,90, eu falei, patrão, indoidou. R$ 55,90. Esses preços vão até sábado. Até sábado. Até sábado. Até sábado, meu patrão, esses preços estão valendo. Cabou sábado, ah, Manoel, quero comprar na segunda. Na segunda já não vai estar mais uma noção. Até sábado. Aproveita, corra no meu patrão, que vai estar uma equipa excelente pra te atender. Esse preço da telha aí, em Vilena, não tem. R$ 21,90? Não tem. R$ 21,90? R$ 21,90? R$ 21,90 tá barato demais. Bomba de água tá na promoção? Bomba de água na promoção. Você que tem um posto na sua chácara, geralmente, esse aqui é pra atender o pessoal de chácara. Também, na cidade, às vezes, tem algum posto. Você que quer adquirir uma boa, tem uns R$ 110, R$ 220, R$ 950, R$ 950, R$... Oh, esqueci, Fábio. Ajuda eu aí. A Vibraga, R$ 950. R$ 950. R$ 380, hoje vai sair a R$ 350,00. R$ 350,00 a bomba. Isso. Olha só. E você também, que quer segurança aí na sua obra. Isso que eu ia falar, o Couturna ali, ó. Estival. Se você for no site hoje, você não encontra um preço igual... No site da Estival, você não acha mais barato. Sabe quanto está na botina dessa hoje? R$ 250,00. R$ 250,00. Você não encontra. E o patrão, se você for lá, ele vai te dar um desconto mais especial nessa botina Estival. Corra lá no meu patrão. Botina Estival. Segurança no trabalho. E aqui você trouxe dois itens para a gente fazer. Olha, Everton. O martelo, Everton. Olha aí. É porque tem um martelo da TV aqui. Tem um funcionário que levou tem dois anos. E todo dia ele fala que ele vai trazer. Pergunta se o martelo está ali. Pronto, olha aí. Está aqui. Nós vamos sortear. Isso daqui é brinde do meu patrão. Do meu patrão. É aquele barão aqui. Meu barão. Ele é meu patrão. Final de semana. Trabalha durante a semana. Final de semana. E olha o kit que nós vamos sortear para vocês aqui também. Não é para matar ninguém. É para cortar só carne, viu gente? Paca, Tramontina, corta até pensamento. Corte demais. Está aqui. Esse kit nós vamos sortear para vocês também. Presente da meu patrão. Materiais para Consola. Depois nós vamos falar a regra certinho para vocês. Desses dois itens que nós vamos sortear. Meu patrão. Materiais para Consola está na Avenida Melvin Jones. Em frente ao cemitério. Uma referência que não tem erro, né? Frente ao cemitério. Quem precisar mandar um WhatsApp está lá. O 98435 2913. Pode mandar já o recado, né? Eu também vou fazer meu merchan aqui, né? Faz teu merchan. Vendedor Manoel. Nem, Paulo? Telefone. 8404-3707. E aí, se eu chegar lá, você vai me dar o desconto? Vamos. Fala que eu vi você na televisão. Pode chegar lá e falar assim. Eu vi você na televisão. Tem como dar o desconto a mais para mim? Vamos lá. Fica aí, ó. O patrão já está dando risada aqui. Fica no pôr. Aproveita a lata de teaser aqui. Já vai lá e pega mais um desconto lá, comandante. Olha, o patrão já está ficando até vermelho aqui. Desconto, desconto. A gente sofre. Os outros vendedores que lutem, né? Ele que vem aqui, os outros agora que lutem, né? Lute. Manoel é terrível. Desconto, Manoel. Tá aí. Tá aí. Oi. Pode falar, Paulo. A gente sempre costuma falar nas reuniões que o maior tempo, a maior parte do nosso tempo a gente costuma estar ali no trabalho, né? A gente passa mais tempo lá do que a família. Mas a gente gosta muito de pessoas. Não é só vender. A gente entende que o comércio não é só vender. Então, a gente vai fazer muita coisa a partir de amanhã. Vamos colocar precinho lá, coisa com 50% desconto, itens de casa, várias coisas. Nós vamos colocar para quem for lá fazer uma visita, tomar um cafezinho. Não vai ser só isso. Nós temos uns números de casa, por exemplo, muito bacana, mas que eu acho pouquinho caro. 12,50 cada peça. Vamos baixar para 5 reais cada peça. Lâmpada, muitos itens de casa, muita variedade. Tudo com 30%, 40%, 50%, até 60% de desconto. Então, vai lá. Faça uma visita para a gente. Toma um cafezinho. Vamos colocar um suquinho natural também para sair do cafezinho. Suquinho natural. Suquinho natural. Faça uma visita para a gente. Acompanhe. Vai ter muita coisa. Vai lá com a gente. A gente adora receber pessoas. Até sábado, né? Essas promoções, né? Até sábado. Até sábado nós vamos estar nessa loucura aí. A partir de segunda, segunda não, feriado, né? É, feriado, segunda. A partir de terça a gente vai fazer o churrasco do padrão. De trabalhador, o patrão daqui já cobrou o churrasco. O jogo de faca está aqui, ó. Já cobrou o churrasco do padrão. O jogo de faca já está aqui, mano. Vou botar ele na frente das câmeras aqui para ele não poder negar. Deixa ele vermelho, depois você vai ver. Aqui é desconto no salário que você vai receber lá. Você vai perguntar. Aí você lembra o que será que eu fiz. Aí você lembra desse momento aqui agora, né, mano? Exatamente. Eu mando esse lembrando desse momento. Lembrando, só mais uma promoção de tinta lavável, muito barata. Vai estar com 20% de desconto. Tinta Cia Color, lavável, sublime, todas as cores, com 20% de desconto. O padrão já até ficou vermelho aqui, ó. Nem estava combinado. 20% de desconto no valor da tinta. No valor da tinta. Lavável. Você pode usar tanto interior como exterior. 20% de desconto nas tintas Cia Color. Só chegar lá no meu patrão. Não deixe passar. Meu patrão materiais para construção, Avenida Melvin Jones, 3321-4917 ou no 699-8435-2913.